Fala galera, nessa aula você vai aprender sobre sistemas de numeração e sobre representação interna de um computador. Vamos lá! Inicialmente eu vou dizer o que é um sistema de numeração, como funciona o sistema posicional, depois como é que acontece uma conversão para decimal, depois uma conversão de decimal para binário e explicar sobre a representação interna do computador. Um sistema de numeração serve para quantificar, para representar quantidades. O sistema de numeração mais utilizado por nós é o decimal, porém um computador utiliza o sistema binário. No sistema decimal, na base decimal, os números são representados utilizando 10 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Todo número que a gente vai escrever, toda quantidade, a gente consegue representar a quantidade utilizando esses símbolos. Já numa base binária, significa que eu vou estar utilizando apenas dois caracteres, 0 e 1. Então, sistema de numeração serve para a gente quantificar, escrever números e o que difere um sistema de numeração de outro é a quantidade de caracteres que a gente vai poder utilizar para escrever nossos números e representar certas quantidades. Para calcular a quantidade de um certo sistema de numeração, é utilizado o sistema posicional em que cada caractere tem um valor relacionado com a posição onde ele está. Você deve ter visto, quando estudou sistema de numeração decimal, há muito tempo atrás, em que o primeiro dígito de um número é a unidade, o segundo é a dezena, o terceiro é a centena e assim por diante. Isso tem relação com o sistema posicional. Como é que ele funciona? Cada número vai ter o valor igual à primeira posição vezes quantos caracteres estão sendo utilizados elevado a zero, mais a segunda posição vezes quantos caracteres estão sendo utilizados elevado a 1 e assim por diante. Por isso que quando a gente fala da base 10, base decimal, é 1, 10, 100, 1000 e assim por diante. Aqui a gente está utilizando 10 caracteres e cada posição vai ter um valor igual ao valor que está na posição vezes 10 elevado a posição onde aquele elemento está no nosso segundo exemplo, 8, 8, 6, 4 tem o valor de 4 vezes 10 elevado a 0, mais 6 vezes 10 elevado a 1, mais 8 vezes 10 elevado a 2. O outro exemplo, 1, 2, 3, 4 tem o valor 4 vezes 10 elevado a 0, mais 3 vezes 10 elevado a 1, mais 2 vezes 10 elevado a 2, mais 1 vezes 10 elevado a 3. Qualquer número que você pegar em uma base, você vai fazer esse cálculo para saber quanto é que vale em quantidade. Apesar da gente utilizar muito o sistema de numeração decimal, existem outros tipos de numeração. E sempre que a gente utilizar a palavra base, a gente vai estar se referindo a um sistema de numeração. Alguns exemplos de sistemas de numeração. Nós temos o decimal, que também é conhecido como sistema de base 10, o binário, sistema de base 2, octal, sistema de base 8, hexadecimal, sistema de base 16. No caso do sistema hexadecimal, a gente vai representar do 0 até o 9 e depois continuar com as letras. Então, o A representaria o 10, o B representaria o 11 e assim por diante. A diferença entre cada base, entre cada sistema, está na quantidade de caracteres utilizados por cada um. decimal, usa 10, binário, usa 2, octal, usa 8, hexadecimal, usa 16 e outra base, usa outra quantidade de caracteres. A gente pode utilizar a ideia do sistema posicional para calcular o valor de qualquer outra base, qualquer outro sistema de numeração. Basta a gente seguir nosso plano, que é o quê? é o primeiro elemento, vezes a quantidade elevada a zero, mais o segundo elemento, vezes a quantidade elevada a 1 e assim por diante. Então, se eu quero converter 1, 0, 1, 0 na base 2 para uma quantidade, vai ser o quê? 0 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 3. Se eu quero converter o 7, 6, 4 na base 8 para uma quantidade, como é que eu faço? 4 vezes 8 elevado a 0, mais 6 vezes 8 elevado a 1, mais 7 vezes 8 elevado a 2 e assim por diante. Se eu quiser transformar 32, B8 na base 16, em uma quantidade, é o 8 vezes 16 elevado a 0, mais o B, que o B equivale a 11, vezes 16 elevado a 1, mais 2 vezes 16 elevado a 2, mais 3 vezes 16 elevado a 3. Beleza? Algo que você pode fazer agora é pausar um pouco este vídeo e fazer as seguintes conversões. Converter estes valores em uma quantidade. Então, você vai pegar 3, 4, 2, 1 na base 8, tentar converter a B na base 16, tentar converter, e os outros números todos na base 2, tentar converter. Beleza? Dá uma pausa neste vídeo, tenta fazer a conversão, que eu volto com as respostas. Aqui está a resposta, se você fizer corretamente as conversões. Então, vamos seguir. Para converter um número x da base decimal para a base binária, a gente vai utilizar um algoritmo, uma sequência de passos, um passo a passo bem bacana, bem legal, que é o quê? Basta você ficar guardando o resto das divisões de x por 2, depois dividir x por 2. Você guarda o resto, divide, guarda o resto, divide. Até quando você vai fazer isso? Até x ficar com o valor igual a zero. Quando x ficar com o valor zero, você para. Beleza? Vamos lá, vamos fazer esse passo a passo, converter o 46 para binário. Convertendo o 46 para binário, eu vou utilizar o operador módulo, que é o operador porcento, que em programação, esse operador simboliza a regra da divisão. Então, sempre que você vê esse operador porcentagem, que você deve estar acostumado a utilizar ele para simbolizar apenas porcentagem, em programação, a gente utiliza ele para simbolizar o resto da divisão. Então, vamos seguir nosso passo a passo. Eu tenho o 46, então o que é que eu faço? Eu pego o 46, vejo o resto da divisão dele por 2, que dá zero, e divido ele por 2, dá 23. Aí, eu pego o resto da divisão de 23 por 2, que dá 1, e divido ele por 2, que vai dar 11. Você tem que tomar cuidado aqui, que eu vou sempre estar pegando a parte inteira. No caso de 23 dividido por 2, daria 11,5, mas eu não vou ficar com esse meio, vou ficar só com a parte inteira. Aí, seguindo o plano, 11 por cento, 2, ou seja, resto da divisão de 11 por 2, dá 1, e eu pego o 11, divido por 2, dá 5. 5, resto 2, dá 1, 5, dividido por 2, dá 2, e assim por diante. Quando eu fizer isso e meu número chegar a zero, o que é que eu faço? Basta eu escrever os restos da divisão que eu achei. Então, o primeiro resto da divisão, zero, é meu primeiro número. 1 é meu segundo número. O terceiro resto da divisão é meu terceiro número, e assim por diante. Se você pegar esse número 1, 0, 1, 1, 1, 0, e converter para decimal, você vai achar o 46 de volta. Então, algo que você pode fazer agora é fazer o seguinte, você tentar converter os valores 10, 64, 63, 55 e 39 para binário, utilizando essa técnica que eu acabei de mostrar. É só você ficar pegando o resto da divisão e dividindo, o resto da divisão e dividindo, e o seu binário será os restos das divisões que você encontrou. Então, detona aí, já já eu volto com as respostas. Aqui está com as respostas, então confere aí se você acertou, e vamos seguir. Mas por que a gente está falando de sistema binário, outro sistema de numerações, parece algo louco, algo sem sentido, mas tem todo sentido aí, que é o quê? Um computador só consegue armazenar bits. A memória do computador só armazena bits. E o que é bit? O que é um bit? Bit é um espaço de memória em que só pode ser armazenado um tipo de informação, ou vai armazenar um valor positivo, ou um valor nulo. Ou seja, cada bit só consegue armazenar valor 1, que seria verdadeiro, ou 0, que seria falso. Ou 1 tem alguma informação ali, 0 que não tem informação. Então, a memória do computador é formada por um conjunto de bits. Cada bit só consegue armazenar 0 ou 1, por isso que você já deve ter ouvido falar, 0 ou 1, computador, matrix, um bocado de 0 e 1 aparecendo na tela, porque um computador só consegue trabalhar com 0 e 1. Ou seja, toda a informação armazenada no computador não passa de um conjunto de 0 e 1. Sempre que um computador vai resgatar uma informação guardada, ele tem que utilizar vários métodos para resgatar essa informação, que é esse 0 e 1, e converter em informação apresentável para o usuário. Se eu guardo uma imagem, uma imagem é um bocado de 0 e 1, que o computador consegue ver aqueles 0 e 1 e converter em uma imagem. Um número é 0 e 1, que o computador vê o 0 e 1 e consegue converter em um número. Ou seja, o computador utiliza o sistema de numeração binário por trás dele, por baixo dos panos, e é isso que você tem que ter na sua mente. Valeu, pessoal! Espero que tenham gostado dessa aula. Bons estudos! Qualquer dúvida, deixe um comentário ou mande uma mensagem. Até a próxima! Valeu! E aí E aí